Primeiramente agradecemos a oportunidade que o Divinil nos dá de estar aqui explicando um pouco para o cidadão dinopolitano o porquê desse vai e vem no que se refere à gestão de resíduos sólidos do nosso município. Assim que o governo começou, nós demos continuidade à escolha diária necessária para a implantação do aterro sanitário em Divinópolis. Estudos que já tinham sido levantados foram analisados por uma equipe multidisciplinar com biólogos, engenheiros agrônomos, químicos, engenheiro civil. E além dessas áreas já levantadas, foram levantadas mais algumas áreas. Então nós tínhamos aí já um know-how, um hall de 19 áreas para poder, entre essas, escolher algumas áreas para iniciar o processo de licenciamento. Nesse meio período, fomos chamados a Belo Horizonte, no Centro Mineiro de Resíduos, onde o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, a FEAM, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, nos convocou para informar que era para paralisar este processo e iniciar então o consórcio intermunicipal de resíduos sólidos. O que é esse consórcio? São várias cidades, um arranjo, onde Divinópolis ficou com mais algumas cidades, um total de seis, e onde faríamos então uma gestão integrada de resíduos sólidos. Divinópolis encabeçou esse hall de cidades, fizemos já o protocolo de intenções, assinamos e já estávamos num processo tão avançado que a própria CEDRU, Secretaria Regional do Estado, nos falou, Divinópolis, agora aguarde que o próximo passo é a gente que vai dar. Novamente, a FEAM veio ao município de Divinópolis, analisou o atual depósito de resíduos e informou, ó, o negócio e a questão é o seguinte, vocês têm que resolver o problema do município porque o consórcio é a longo prazo. Divinópolis continua um pouco mais vagarosamente a respeito do consórcio e passa novamente a questão referente ao processo de licenciamento de escolha das áreas. Dentro dessas áreas, dessas 19, existem algumas tecnicamente mais viáveis, outras quesitos como proximidade de núcleos urbanos, o prefeito nos deu as diretrizes que deve ter também um peso maior referente à escolha de área. Então, o que aconteceu? Nesse outro, novamente, o barco toma um outro rumo, onde que o município já estava escolhendo um processo de área por licenciamento municipal, nós fomos chamados novamente ao centro mineiro de resíduos, onde que novamente o governo federal, o governo estadual nos fala, não, o consórcio vai acontecer a curto prazo, o consórcio é para ontem. Divinópolis, então, agora volta ao rumo do consórcio. Agora, na primeira semana de agosto, já vai ter uma reunião na ANVI com todos os prefeitos dessas cidades, com representantes do Legislativo, para a gente dar continuidade. O próximo passo para a gente poder resolver o problema de gestão de resíduos sólidos do município é transformar o atual depósito de resíduos sólidos em um aterro controlado. Para isso, nós já estamos sentando, conversando com a FEAM, através da doutora Zuleika, e vamos tomar medidas que, transformando o atual aterro em um aterro controlado, nós vamos conseguir um prazo maior para poder alavancar o consórcio e acontecer, aí sim, Divinópolis está já aí na modernidade, com um aterro sanitário, usina de compostagem, usina de triagem e fazendo todo esse complexo com as demais cidades que integram o consórcio intermunicipal de resíduos. Então, às vezes, fica parecendo que o barco toma um rumo e vai para um lado, vai para o outro, fica a deriva, mas o que acontece? Não somos o único ator nesse processo. Existe aí o governo federal, o governo estadual que nos estão dando diretrizes. E a diretriz que é nos dada agora é transformar o aterro em aterro controlado e a implantação do aterro sanitário já vinculado ao consórcio intermunicipal. Nós teremos também agora audiências públicas visando explicar para o cidadão as questões técnicas. O que é um complexo de tratamento de resíduos sólidos? Onde se tem o aterro sanitário, a usina de triagem, a usina de compostagem? É também importante, aproveitando a oportunidade, que às vezes é nos colocado, por que não fazer uma usina de geração de energia? Será que o município está implantando um aterro sanitário onde países na Europa já não adegue mais esse tipo de tecnologia? Veio do governo federal, do governo estadual, de todos os municípios. A tecnologia que tem que ser usada hoje no Brasil é o aterro sanitário em conjunto com essas usinas de triagem e de compostagem. E aí E aí E aí